As lindas, maravilhosas. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito, 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 muito bem. Sim, e aí, vamos separar casal hoje? Aquele casal chato que você não suporta mais. Pode ser aquela amizade, casamento, o que for. Vai separar, bora! Chega pra cá. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de um pote. Um pote pode ser de plástico, certo? Um pote que você tem em casa. Você vai precisar de sete papeizinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete papéis. Escrito o nome dele e o nome dela. Um de costa pro outro, sempre. Separar um de costa pro outro, usando o que? Um lápis ou uma caneta preta, certo? Então, pode ser o nome completo? Melhor se for o nome completo dos dois. Pode apelido? Pode. Bota o primeiro nome, o apelido. Deixa eu ver aí. Guga. Bota Guga e... Do nascimento filho. Aí, Debinha. Do nascimento filho. Entendeu? Isso aí. Fez sete vezes nos papéis. Escreveu sete vezes. Você vai dobrar pra fora. Vai dobrar como pra fora? Pegou o papel. Escreveu o nome de um e o nome do outro. Vai dobrar sete vezes. Uma, pra fora. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pra fora. Lembrando. Não é pra você. Pra você é pra você trazer alguém pra você. Pra fora é pra pessoa separar. Entendeu? E você vai botar aqui dentro. Os sete papéis. Fez isso. Você vai vir com sal. Pode ser sal fino. De cozinha pode. Pode ser sal grosso pode. Você vai colocar aqui. Aqui dentro. Sete colheres de sal. Sete colheres de sal. Pode ser sal grosso ou sal fino. Não precisa ser sete colheres cheias, não. Só precisa ser sete colheres de sal. Entendeu? Depois. Vai vir com o que? Com. Aqui é o pulo do gato. Álcool. Vai vir com álcool. E vai jogar dentro do pote. Vou encher de álcool? Não. Não precisa encher, não. Você coloca o suficiente pra cobrir os nomes. E o salzinho. Só isso. Fez isso. Botou sete vezes. O nome das pessoas. Botou sete colheres de sal. E botou o álcool. Você vai vir aqui e vai tampar. Vai tampar e vai balançar. E vai pedir quem? Ao Exu do Lodo. Que separe. Que cause briga. Que nenhum dos dois consigam ficar juntos. Que peguem nojo. Que eles separem o mais rápido possível. E você vai pedindo tudo do seu coração. Certo? Vai pedindo. Vai pedindo. Vai pedindo. Fez isso. Fez. Depois que você fizer isso. Você vai jogar isso daí em uma vala. Em uma vala. Em um esgoto. Em uma fossa aberta. Certo? Pode ser em um lixão. E vai entregar quem? Se você jogar em um lixão. Você vai entregar a dona... Ao Exu Mulambo. Certo? Se você jogar na vala. Você vai... Entregar ao Exu do Lodo. E ele vai tomar conta. Lembrando. Coisa ruim. Não esqueça de firmar o anjo da guarda de vocês. Certo? Então, muito fácil. Resolve muito rápido. O relacionamento vai pegar fogo. Vai ter briga. Talvez tenha pancadaria. Mas tenha uma certeza. Eles vão separar. Certo? Lembrando. Faça com fé que funciona. Se você for fazer de qualquer jeito. Não vai funcionar não, meu amor. Certo? Então, muita gratidão por todos. Que Deus nos abençoe. Beijo, beijo. Tchau, tchau.